Um adolescente de 17 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo no bairro Universitário, em Governador Valadares. A gente estava chamando o Lucas para contar desse caso aqui, né? Inclusive o carro em que ele ia pegar a carona também foi alvejado, né? Isso foi no bairro Universitário. Você tem informação? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. O adolescente de 17 anos, ele estava na rua Israel Pinheiro, retornando para casa, quando em dado momento o conhecido dele, Nico, passou oferecendo carona. Quando ele ia entrar dentro do carro, ele foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto que efetuou os disparos contra ele. O jovem foi atingido, Nico, por dois disparos e o carro também daquele conhecido que tinha oferecido carona para ele também foi atingido, como nós vimos, nós podemos ver nas imagens. A vítima foi atingida pelos dois disparos, como eu disse. O carro ficou com as marcas e a polícia, Nico, após colher as informações, realizaram o rastreamento para tentar localizar e prender os autores. Mas ainda não tem informações e pede, a polícia pede que quem souber de algo ou tem alguma informação possa fazer mesmo a denúncia no 190, onde não precisa ser identificado para que possam ser descobertos aqueles que tentaram contra a vida deste adolescente de 17 anos. Eu volto com você, Nico. É, quem tiver informação está aí o 181, ou diz que denúncia o 190, né, Lucas? Mas que pode, né, gente? Tão tão de violência. Feriado não é para ter paz, não? Não é não, né? Hã? Ah, eu não sei. Fim, tchau.